bom dia bom dia bom dia meu povo sextou sexta-feira uma semana cinco dias aqui a sapatona que eu mostrei pra vocês já tudo aterrada da venda fizemos o pescoço em vez de estar gastando taba fazendo caixaria que a taba é cara a gente colocou o bloco aí tá vendo bloco em volta a terreno todinho concreto tá vendo cabeça tá tudo concretado aqueles buracão aqui beleza como é que ficou concretadinho ficou pescoço dos pilates agora que a viga tá vendo daqui para baixo a viga e para cima o arranque entendeu esse é o arranque dos pilares hoje é só fazer os pilares encaixar aí tá vendo uma economia aí fazendo de bloco esses pescoço aí a gente também pode você pode fazer um caixotinho e encaixar dentro e enchendo e puxando e aterrando enchendo puxando e aterrando aí olha que maravilha como é que ficou os caixotinho sexta-feira hoje cinco dias de obra cavemos todinha as sapatas fizemos todinha as sapatas pescoço de pilar dois pedeiros e um ajudante agora sexta-feira dez horas nós acabou de encher tudo e agora nós vamos amarrar o vigamento para poder cavar e jogar o vigamento dentro para encher tá vendo esse aqui é um pilarzinho de canto beleza que ficou olha a quantidade de pilar pilar tem umas horas para encher depois aqui tem uma sapata que ainda tem uma para cavar aqui precisa tirar a terra para cavar só tem mais uma ali ó ó tá vendo aí depois é só sair com a viga aqui em cima tá vendo que tem uma linha então a gente gargou dessa linha para baixo aí 1,25 e parou o estrivo no concreto aí o estrivo foi o nosso nível de parar o concreto já deixamos os estrivos tudo nivelado tá vendo onde tá o estrivo é o final do concreto e aí chega com o vigamento jogou em laçou em cima aqui ó e aí o andamento aí comenta aí vocês acham que serviço está adiantado aí uma semana olha tudo cheio até o pilar e aí e a perna e deixei lá e arrancar a linha que nós tá com medo de alguém levar essa de embora é meu povo e agora vamos lá para a sombra e graças a Deus tem uma uma árvore lá embaixo lá tem uma sombra enorme vamos amarrar ferragem tudo lá embaixo tá vendo e é isso aí meu povo 5 dias de obra ao rendimento aí mostrando rendimento para vocês e essa dica aqui de alvenaria tá vendo aqui na Bahia gente o povo não faz isso aqui de caixaria por causa do preço da taba aqui que custa a taba de pino aqui se for mais larga ela chega a custar até cinquenta e seis reais cada taba em São Paulo aí a gente pagava vinte e cinco vinte e trinta depende da localidade aí a taba de pino aqui tem muita gente que levanta essas cabeças tudo na massa tá vendo levanta alvenaria no bloco tudo na massa e depois volta enchendo que sai mais em conta do que você fazer os cachotinho de madeira então vai gastar muito pedaço de taba tá vendo aqui gente a gente não assentou os blocos na massa a gente só foi encaixando os blocos bonitinho encaixando do lado do outro e aterrando encaixando e aterrando e jogando concreto tá vendo são dezenove dezenove pescoço de pilar agora dá sete e meia mais ou menos até dez horas duas horas e meia de serviço nós encheu tudo então é bem rápido além de economia da caixaria a rapidez também foi bastante rápido com fé e a misericórdia de Deus vai rápido Deus prepara todas as coisas né então é isso aí beleza curta compartilha comenta da sugestão de vocês e comenta aí o que que vocês achou do vídeo que achou da ideia beleza uma feliz sexta-feira para todos nós aí um ótimo fim de tarde um ótimo final de semana a todos Deus abençoe grandemente a todos tá bom abraço meu povo pedem ação epa fica com Deus tchau obrigado abraço meu povo perguntado Amém.